Olá, esse é o seu Direto da Redação e agora nós vamos para os principais destaques do Maranhão e também do Brasil. A idosa Antônia Conceição da Silva, de 106 anos, foi assassinada a pauladas na madrugada do último sábado, dia 17, dentro da sua própria residência no município de Feira Nova, aqui no estado do Maranhão, a 783 quilômetros da capital do estado. De acordo com a polícia civil, a principal suspeita é de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Segundo a polícia, a idosa estava sozinha em casa quando um homem não identificado entrou por um buraco feito no telhado para assaltar sua residência. O neto da vítima que morava com ela havia ido para uma festa e quando retornou, encontrou a avó morta. Ao fugir, o criminoso deixou pegadas na parede da casa. Ainda segundo a polícia, ao ser encontrado, o corpo da idosa estava com sinais de estrangulamento e espancamento. Três pessoas já foram ouvidas pela polícia civil e a principal linha de investigação é latrocínio, já que foram levados 30 reais que estavam com a vítima. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil Regional do município de Balsas já está investigando o crime e o caso será conduzido pela Delegacia Municipal de Riachão. A idosa era uma das moradoras mais antigas do município de Feira Nova do Maranhão, que tem pouco mais de 8 mil habitantes e havia completado 106 anos no mês passado. O crime revoltou moradores da cidade e a família da vítima, que ainda está abalada com o caso. E hoje, dia 20 de novembro, é comemorado em todo o Brasil o Dia da Consciência Negra. E aqui no Estado do Maranhão foi decretado o feriado estadual. E isso não só neste ano de 2018, mas acreditamos que nos anos posteriores também será considerado como feriado. E agora a nível de Brasil, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União, desta terça-feira, o edital com cerca de 8.500 vagas para o programa Mais Médico. As vagas abertas para substituir os médicos cubanos são para profissionais brasileiros e estrangeiros que tenham registro no CRM do Brasil. A publicação do novo edital faz parte de uma medida emergencial do governo brasileiro após o anúncio da saída de Cuba do programa, isso na semana passada. Na segunda-feira, o Ministro da Saúde disse que o presidente Michel Temer determinou que o país tenha o menor impacto possível com a saída dos médicos cubanos do programa. Agora vocês vão conferir os detalhes do edital. Serão 8.517 vagas. No primeiro edital, todas as vagas serão ofertadas aos médicos brasileiros e estrangeiros com registro no CRM do Brasil. As inscrições estarão abertas a partir das 8 horas de 21 de novembro até às 23 horas e 59 minutos de 25 de novembro e deverão ser feitas pelo site maismedicos.gov.br. No edital, é possível ver o número de vagas por município e no ato de inscrição, o profissional escolherá o município disponível para atuação. Ainda, os médicos devem iniciar as atividades no município a partir de 3 de dezembro. A data limite é até o dia 7 de dezembro. Se houver vagas remanescentes, um segundo edital será lançado em 27 de novembro com vagas para brasileiros formados no exterior e estrangeiros. Para atuar no Mais Médicos, os profissionais sem CRM não precisarão fazer o revalida. Eles poderão fazer o revalida caso queiram exercer a atividade também fora do programa. E esses foram os destaques do seu direto da redação. José Liqueiroz para a TV Rio Flores, Rede Meio Norte.